Pamela trabalha em uma empresa do setor automotivo em Uberlândia. Ela organiza o arquivo e faz compra de materiais de escritório. Começou na empresa como jovem aprendiz e foi contratada há quase dois anos. Desde quando eu comecei como jovem aprendiz até o momento em que eu estou trabalhando. Eu cuido do arquivo da Autos, faço uma compra de materiais de escritório e alguns outros materiais que a gente também utiliza aqui. Através do programa jovem aprendiz, Pamela conta que consegue ajudar financeiramente a família e ainda adquire experiência profissional para no futuro montar o próprio negócio. Vai servir de inspiração até então porque futuramente, se Deus quiser, eu pretendo abrir um negócio para mim e como na área administrativa, é questão de organização, eu já vou ter uma base já. O programa jovem aprendiz da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia CDL existe desde 2009. Podem participar jovens com idades entre 15 e 18 anos e que estejam matriculados no ensino médio. No momento da seleção, são considerados os critérios socioeconômicos. O programa é regido pela lei da aprendizagem e nós articulamos jovens para as empresas que precisam aliar cota de jovem aprendiz e mesmo as empresas que querem dar oportunidade a jovens. Então é um programa que tanto viabiliza uma atuação profissional quanto também uma formação desse jovem do mundo do trabalho. Narla é coordenadora de RH da empresa onde a Pamela trabalha. Ela explica que no momento a equipe conta com nove jovens aprendizes e só nessa semana, dois foram contratados. Na empresa, o jovem aprendiz recebe cerca de 355 reais e tem a carga horária de quatro horas em diferentes dias da semana. Tem semana que ele trabalha três vezes na semana e tem outras semanas que ele trabalha quatro dias, né? Ou seja, uma semana ele trabalha três vezes e outra semana ele trabalha apenas quatro dias por causa da carga horária do curso externo na instituição. Mas quando ele está aqui, a gente tem toda uma preparação em relação a qual atividade ele vai executar, o que ele vai fazer, o momento que ele vai estar aqui, né? Então aí nós temos todo o direcionamento. O programa Jovem Aprendiz ajuda os jovens a iniciarem no mercado de trabalho e ainda recebem curso de aprendizagem e qualificação. Nós fazemos todo o desenvolvimento de competências, tanto competências comportamentais que são muito importantes para realmente a atuação do jovem, a sua adaptação a esse mundo do trabalho.